Como vocês sabem, o CSGO Mobile já é uma realidade. Pelo que tudo indica, temos duas possibilidades. Ou a Perfect World quis fazer um CSGO Mobile e a Valve deu autorização, ou a Valve quer lançar um CS Mobile e pediu para a Perfect World cuidar de tudo. Para quem não sabe, a Perfect World é uma empresa gigantesca de games que nada mais, nada menos, administra o CS na China e na Tailândia junto com a Valve. É uma das únicas empresas parceiras da Valve no mundo. E o Global Offensive Mobile está sendo criado pela Perfect World. No primeiro vídeo que eu fiz sobre, eu disse que o jogo seria derrubado, pois tudo era exatamente igual ao CS e muito provavelmente a Valve tiraria o jogo do ar por leitos autorais. Mas isso não aconteceu e nem vai acontecer. Está em fase beta, mesmo assim, nesse vídeo eu irei comparar todas as armas do CSGO com as armas do Global Offensive Mobile. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e assim que você terminar de assistir esse vídeo, vá até a minha live stream, twitch.tv, barra cachorro1337c, porque hoje eu estarei sorteando uma Flip Night para vocês. Uma faquinha de mais de 500 reais. Sorteio para o chat. Não precisa ser sub, não precisa ser nada. Apenas precisa estar me assistindo. Valeu? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, cachorro1337c. E hoje, essa comparação aí, que já vai te mostrar muito de como está ficando nosso tão aguardado CSGO Mobile. CSGO.net Ao depositar com o cupom DOG, você ganha 50% de bônus. E nesse mês, usuários do cupom DOG ganham acesso ao sorteio de uma Butterfly Tiger Tooth Factory Star Trek avaliada em mais de 6 mil reais. Link do formulário na descrição. Música Música I've been told me, I've been told me 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 I've been told me